C.O.S, VIP G, Itaí, Ufé, Pronta com o trem, S.T., S.M.G., Ufé, D.O.S, empresário da fazenda Joga na cara do trem, sabe que eu sou o trem Joga na cara do trem, sabe que eu sou o trem Passei na vila de Mercedes-Benz Ela me olhou, quis vir também Cabelo na régua, bigode infininho Fique trai a trajadinha, mas tô querendo vir assim de mim Joga na cara do trem, que eu não ia sem ninguém Coisa da vida, não tinha nada, hoje eu sou o GAM T.O.N.T.U.G., T.O.N.T.U.G., T.O.N.T.U.G. Vivo minha vida pra quem quer meu bem Pra quem não quer, toma uma nota de 100 Sem consideração nenhuma, você vai tentar com a GAM E essa é minha GAM Joga na cara do trem, sabe que eu sou o trem, joga na cara do trem, sabe que eu sou o trem Passei na vila de Mercedes Benz, ela me olhou, que vim também, cabelo na régua, migó de infinim Fique tralha, tralhadinha, elas tão querendo um pedaço de mim Chegou led black em cima do boom bap, um salve pros moleque que subiu no rap LJ no back, tua mente faz crack, meu flow tá na lenta, tua mente derrete Salve ST, bota pra fuder, lançando as braba aqui no PPG É o dart no beat, o da França no fit, só fritando o hit, tá dois pode crer Os menor tá trajado, tá pronto pro baile, as piranha se joga no confortline Na Espanha ela vem, eu portando as de 100, é o galo e o pavão tá ligado Joga na cara do trem, sabe que eu sou o trem, joga na cara do trem, sabe que eu sou o trem Passei na vila de Mercedes Benz, ela me olhou, que vim também, cabelo na régua, migó de infinim Fica e tralha trajadinha, elas tão querendo um pedaço de mim Conquistando aos poucos, relatando minha vivência A playboy vem da pista, achando que o crime é novela Nós só tá na pista, em busca da nossa meta, passando a visão de experiência De frente pro mar, só imaginando quando eu vingar Todos os meus sonhos se realizar, de navio do ano, deixa eu passar Com 18 anos, tento sustentar Joga na cara do trem, sabe que eu sou o trem Joga na cara do trem, sabe que eu sou o trem Passei na vila de Mercedes Benz, ela me olhou, que vim também Cabelo na régua, bigode infinim Fica e tralha trajadinha, elas tão querendo um pedaço de mim Passei por caminhos estreitos, não me conhece, mas esse é o meu jeito Tô na correria, fazendo dinheiro, vou de BM junto com os parceiros Nossas piranha gostou desse hit, antes que eu levo elas pra suíte Elas pra suíte, elas pra suíte Novinha safada, então vem me mama, vem com os cria bacana Palácio em Copacabana, lobby do punk, uma grama Tô com o bolso cheio de grana, luto é dente, criança Tô com os verme não alcança, mil fã, façou que esperança Façou que esperança, façou que esperança Joga na cara do trem, sabe que eu sou o trem Joga na cara do trem, sabe que eu sou o trem Passei na vila de Mercedes Benz, ela me olhou, que vim também Cabelo na régua, bigode infinim Fica e tralha trajadinha, elas tão querendo um pedaço de mim